Salve rapaziada, tamo junto pra mais um vídeo e eu poderia tá matando, eu poderia tá roubando, eu poderia tá obrigando você a usar toca rosa, mas eu só tô aqui pedindo humildemente pra você se inscrever lá no Avanti Palestra, se você não conhece o Avanti Palestra é um canal meu, onde eu falo de palmeiras, trago alguns vídeos um pouco diferentes aqui na TV Alve Verde, então segue lá, o link tá na descrição, obrigado a todo mundo que já tá seguindo, que já tá me ajudando, que já tá fortalecendo o meu trampo, e vou convidar você também a me seguir lá no Instagram, arrobaeldona também tá aqui na descrição, eu tenho feito alguns conteúdos também lá no meu Instagram de Palmeiras e tudo mais, em parceria com o Instagram da TV Alve Verde, TV Alve Verde Oficial, então dá uma passada lá cara, me segue no Avanti Palestra, segue no Instagram, segue no Instagram da TV Alve Verde também, ajuda a fortalecer o nosso trampo, não custa nada e você vai tá quebrando um galhão, mas vamos lá pra notícia de hoje, cara, olha só, segundo o André Hernan publicou nas suas redes sociais, Rony e Palmeiras acertaram uma renovação de contrato até 2026, o contrato do Rony, se eu não me engano, ia até 2024, já tinha um contrato longo, e aí pintou essas propostas aí, que ninguém sabe de quem era, que ninguém sabe de quanto tempo de contrato, que ninguém sabe o time, que ninguém sabe nem se era verdade ou não, mas essas propostas apareceram aí de um jeito estranho, o Palmeiras tinha, sei lá, até, era até tal dia de setembro pra responder se ia negociar o Rony com o mercado do Oriente ou não, e o próprio Rony acabou dizendo que não queria ir, que queria ficar no Palmeiras, comunicou seu staff, o staff passou pro Palmeiras, o Palmeiras também não queria vender, só que aí o Palmeiras decidiu valorizar o jogador, dando mais tempo de contrato e salário pra ele, que já era um salário alto, enfim, não tem os números aí do salário dele, de quanto foi essa bonificação, mas o contrato agora deve ser até 2026, então essa notícia aí deve ser, deve sair em breve de maneira oficial, então teremos aí pelo menos mais 3, 4 anos de Rony no Palmeiras, pelo menos o contrato dele, se vai ficar até lá, eu não sei, mas cara, vamos lá, o Rony merece valorização dentro do Palmeiras? Merece, eu não duvido que ele mereça, eu não digo que ele não merece, porque ele merece pela entrega dele, pelo respeito com a nossa camisa, o Rony sempre foi um jogador que teve muita atitude, muita vergonha na cara, sempre se doou demais pelo Palmeiras, eu acho que a gente tem que valorizar esse tipo de jogador, é um jogador assim, eu acho que é muito importante pra qualquer elenco, e ele é um vencedor aqui dentro, ganhou coisa pra caramba, e é simplesmente um jogador com mais gols na história da Libertadores com a nossa camisa, isso tudo tem que ser respeitado, e isso pesa num momento de valorização, e eu acho que o Rony merece essa valorização, ele é um cara foda, que venceu aqui pra caramba, caô a boca de muita gente, inclusive a minha, então, se ele merece, sim, ele merece, se eu faria, não, eu não faria, e eu não faria pelo seguinte, cara, eu acho que a gente precisa renovar algumas situações do nosso elenco, e eu acho que a gente precisa vender alguns jogadores, o Palmeiras, ele apostou num planejamento diferente, numa filosofia diferente de contratação e de gestão do seu elenco, e eu não acho que tá de tudo errado, mas eu acho que o Palmeiras tá perdendo o timing, sim, de vender alguns jogadores, eu acho que o Rony já tá chegando numa idade onde dificilmente vai pintar uma outra proposta grande, essa eventual proposta aí que apareceu, era uma proposta interessante, sim, falavam, ah, mas o Palmeiras só tem metade dos direitos do Rony, tá, beleza, então se tem uma proposta grande, você só tem metade, você não vai receber tanta grana assim, agora imagina se vem uma proposta menor, você vai receber menos ainda, então a tendência é que quanto um jogador mais velho vai ficando, menos propostas vem e mais, propostas mais baixas, né, o Rony dificilmente sai pra qualquer outro time do Brasil, dificilmente não, não sai pra nenhum outro time do Brasil, a não ser quando ele chegar aí, de repente numa idade muito mais avançada, né, já em fim de carreira e tal, e aí sai pra um time menor, qualquer coisa assim, no mais, ninguém vai tirar o Rony do Palmeiras aqui, e quando a gente pensa no mercado de fora, cara, é Oriente Médio, é, sei lá, cara, vai uma, uma liga turca, alguma coisa nesse sentido, né, Estados Unidos, talvez, porque outros mercados eu não imagino querendo aí o Rony, então eu acho que a gente perde uma oportunidade de vender um jogador, e eu não tô falando isso porque eu não gosto do Rony, acabei de falar que ele merece valorização, da mesma forma que eu tô falando que precisaria, na minha opinião, ter vendido o Rony, eu também acho que deveria, deve vender o Danilo, né, é um jogador que já já também, se a gente perder o time, vai começar a desvalorizar, e a gente vai acabar vendendo por Merrec, igual vendeu todos os garotos da base até o momento, e se a gente pensar no nosso ataque, pro ano que vem tem Navarro, Hendrick, Lopes, Merentiel, né, tem quatro jogadores aí só pra fazer a função de homem de referência, se você pensar nas pontas ainda tem Dreno Lopes, tem Wesley, tem Dudu, tem Tabata, que joga aberto ali, então, o nosso ataque hoje, principalmente quando a gente fala no homem de referência, é um setor que foi fortalecido, se foi bem fortalecido, mal fortalecido, a gente vai descobrir com o passar do tempo, e conforme Merentiel e Flaco forem sendo mais utilizados, né, pra gente entender de fato, principalmente o Flaco, né, que eu tenho muita esperança no jogador, mas eu não sei o que acontece ali, que o Navarro passa na frente de todo mundo, né, é muito engraçado esse movimento que acontece no Palmeiras, mas enfim, eu acho que é um setor que a gente tem bastante jogadores, né, e se o Rony continuar no Palmeiras, ele vai continuar por ali, ele vai continuar sendo o homem de referência ali, e os nossos investimentos, os jogadores que a gente contratou vão ter um espaço complicado, né, então, por toda essa questão, cara, de renovação, de dinheiro que precisa entrar, de uma série de coisas, eu teria vendido o Rony, eu venderia o Danilo, e outros jogadores também, eu acho que tem que ser analisado com um olhar de negócio mesmo, né, de você pensar em fazer grana, cara, enfim, é a minha opinião, cara, não tem nada a ver com o Rony esse vídeo aqui, é uma opinião pensando na gestão do Palmeiras em si, tá, quero saber a sua opinião aí também, mas tudo indica que essa renovação com o Rony deve sair em breve, mais dinheiro, mais tempo de contrato, merecer, ele merece, eu não questiono isso não, é isso, tamo junto, um abraço e até a próxima.